A roda de conversas, denominada Memórias Colóquio Literário, ocorreu do Largo da Liberdade em Pato Branco e foi mediada pelo colega da Rede Selinalta, Moraes Rodrigues. A ideia, proposta pelo fotógrafo patobranquense Rudy Bodanese, reuniu no mesmo espaço quem um dia pesquisou e escreveu algo sobre o município de Pato Branco, que no último sábado completou 67 anos de emancipação político-administrativa. Alguns dos convidados são integrantes da LEP, Academia de Letras de Pato Branco. Esse turbilhão que está tendo hoje na mídia digital está fazendo com que você perca um pouco essa veia pelo passado. Então, junto com esse grupo de amigos aqui, nós vamos manter vivo a LEP, Academia de Letras e Artes de Pato Branco. Não vamos deixar que mora essa ideia de preservar. Os historiadores convidados trouxeram suas contribuições, alguns exemplares de suas publicações para serem expostos durante a roda de conversa e depois doados para a comunidade. As pessoas estão ainda com as memórias muito vivas, então nessa noite a gente relembrou tudo isso e os escritores que fizeram o registro da história de Pato Branco se uniram e debateram e lembraram sobre aquilo que escreveram e sobre aquilo que viveram. Eu cheguei aqui em 1964, 55 anos atrás, e residi por 40 anos aqui. Aqui a gente construiu nossas vidas, elegemos os nossos ídolos e aprendemos a respeitar os que vieram antes e formamos o nosso núcleo escolar aqui, então a memória não desaparece.